Boa noite a todos ligados aqui no Link Espírito Santo. Boa noite para você também, Carlos Tourinho. Foi realizada em Cachoeira a primeira feira de empregos, uma oportunidade para quem procura uma ocupação no mercado de trabalho de falar diretamente para as empresas da região. Confira. Ofertar oportunidades a universitários e jovens profissionais. Esse foi o objetivo do evento promovido em Cachoeiro de Itapemirim. A feira conta com a participação de várias empresas capixabas. É uma forma de estar mais próximo dos candidatos e vendo o desenvolvimento que a cidade está buscando nessa crise, a gente pode ver que tem várias pessoas aqui que estão em busca de uma oportunidade. A gente veio tentar captar esses currículos para, depois da triagem, estar chamando essas pessoas para poder participar dos processos seletivos da nossa empresa, assim que as vagas surgirem. Para quem busca um emprego, eventos como esse são uma grande oportunidade. Foi uma boa, né? Porque pela essa crise que a gente está vivendo aí, a falta de emprego e tudo que vem ocorrendo pelo país, foi até uma boa ter essa oportunidade de chegar mais próximo da empresa. Eu acho melhor, porque aí eles podem ver o nosso perfil, ver a boa vontade que a gente está aqui precisando. Então, tipo assim, eu acho que quem tirou o tempinho de sair de casa para vir aqui é porque realmente está querendo. O serviço é gratuito, fonte de uma parceria entre iniciativas pública e privada. São centenas de vagas e as empresas têm pressa. Muitas empresas na área do comércio, da indústria, da prestação de serviço, abraçaram com muito carinho. Fizemos convite pessoalmente a cada uma delas e todas foram bem receptivas para poder estar hoje aqui, tendo essas pessoas, né? E a gente vê o carinho também delas tendo esse acesso aqui no campus, né? Do campus 2 da faculdade e sendo selecionados seus currículos para poder futuramente serem trabalhados para isso. De posse dos currículos em grande quantidade, as organizações poderão selecionar com mais critérios e chances de acerto. No mercado competitivo, esses dados fazem uma grande diferença. Com o sucesso desta primeira-feira, uma segunda edição deve acontecer em breve. Com essa parceria que nós tivemos e com essa preocupação do lado social, a gente preferiu então fazer que fosse tornado público, onde as empresas também quiseram que fosse feito, né? Quiseram que fosse feito dessa forma. E acredito que com o sucesso de hoje, essa categoria de empresas que nós temos aqui proporcionou que a gente fizesse esse trabalho social, né? De Cachoeiro de Itapemerim, voltamos à Vitória com você. Torinho, boa noite!